Música Open the move now! Open the move now! Hello everybody! Welcome to O Jogo das Farpas! Mais um vídeo do Final Level! Hello! Mais um vídeo do Final Level! Mais um vídeo no canal! Mais um vídeo do Final Level! Estamos aqui com O Jogo das Farpas! Mas eu não sei o que é esse Jogo das Farpas! O que é isso? É o seguinte, eu e o Shay vamos apresentar aqui algumas perguntas minimamente polêmicas para a fanbaby. Ela vai ter as opções aqui, vai ter que sempre falar a verdade. ela tem três cartinhas aqui que uma ela não responde outra outra pessoa responde por ela e outra ela pode mentir mas só tem três e teremos sobre você a minha coisa exatamente o Caio pode responder para você a pergunta agora sim aqui só tem três saídas perguntas tem várias então em algum momento ela vai ter que se comprometer está pronta está pronta tem umas aqui que estão olha a oitava olha a oitava e aí deixa o like que esse vídeo merece tá esse é agora a produção que mandou nas perguntas tá pegada pesado pesado deixa o like que manda vai sair farpa aqui do bagulho eu vou só ler então vamos lá rapaziada a gente vai fazer a primeira pergunta e a família vai puxar o cartão se ela quiser se ela quiser então ela vai puxar o cartão é como se fosse um passe isso daqui é uma carta de passe tá ligado é para ela se esquivar exceção para você que não entendeu como eu vídeo se a família não quiser responder ela vai puxar um cartão é isso só que ela só tem três beleza entendeu né entendi porque é tipo universitário você só tem essa ideia só tem um lugar misterioso o que será esse lugar não sei em breve vem aí tá pronta não mas vai assim mesmo vai assim mesmo qual canal você não assiste de forma alguma canal do YouTube que você vai assim eu não assisto essa pessoa de jeito nenhum a mentira é uma das cartas aqui é a verdade é a verdade não minto aí para esse noto não existe canal é tipo isso que chama eu quero novo eu trabalho com o nome que que é isso que que é isso nada não você não assiste de forma alguma não é que você não assiste não assiste de forma alguma alguma eu já sei o que eu sou obrigada eu não vou falar eu não vou falar eu não sei o queijo eu amo queijo canal sobre queijo e degustação canal sobre queijo e degustação tá aí já bom fã baby com quem você realmente tem treta e explica o motivo agora quem você tem que explica o motivo seja agora e honesta não quero falar das pessoas que tem treta vai valorizar assim então puxa a carta inicial inicial tá bom tem uma menina e b nome sobrenome e e b tal e é o nome meu sobrenome que essa menina chegou uma época que ela tipo assim ela migrou do canal de beleza para um canal de games ela pegava todos os meus vídeos ela copiava exatamente o mesmo título exatamente a mesma ela tava assim na trama ela fazia exatamente igual porque ela pegava meus e de que vai pava e ela a gente tava pegar o rato também eu lembro do tempo inclusive botei no twitter tá não quero dar bop mesmo a botei no twitter lá tá mas hoje em dia virou o que ele virou de free fire porque o que free fire tá bombando né morris aí tá aí tá nessa olha a gente eu senti sinceridade essa papo foi boa mas eu falei isso na internet a gente tava mandando mais uma cutucada agora eu tenho certeza que ela sentiu mais uma cutucada agora e eu já aproveitando isso qual influenciador você não gostaria que entrasse no final level nossa ela tá muito direto esse bagulho aí se quiser que eu não gostaria que você escolhe uma escolhe uma você eu mando várias pessoas mas porque não tem nada a ver eu não vou lembrar de uma pessoa que eu não gostaria que entrasse mas eu gostaria algumas algumas uma pessoa algumas não que é demais uma pessoa que eu não gostaria que voltasse que voltasse tem nome a primeira sílaba a primeira sílaba não é só ver do queijo queijo é o queijo entendi a que eu apareço então a briga é pegar eu tenho uma aqui pesada envolve tudo velho envolve tudo calma não deixa ela ler opa eu não enxergo você largaria o final level para entrar no bbb e não mas eu entro sem largar eu entro sem largar também vamos fechou eu cara de otário eu posso pegar o final level né gente eu irei com a fã baby o final level queria mais ainda depois de estar no bbb verdade presente não mas espera aí um outro você entraria e sairia do final level tem que só essa coisa sai depois volta eu saí voltei se precisar de dicas só fala com o chefe ele ainda dá dicas de ele ensina para vocês para vocês e famoso que você já ficou ninguém como não como não eu conheço os fatos ok 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 que é sinal de conhecimento para viver o mesmo que o nome da trinta é é eu vou também que falar falar só que é um grande arrependimento da minha vida também lá que eu falei que é um grande arrependimento da minha vida não quer dar bop começa com B fala pra mim eu não sei quem é poucas pessoas no mundo tá o Caio fala fala quem é é o posso falar tem uma pergunta pesada que eu não vou fazer não acontece eu achei que você já traiu não não atrai uma vez que eu já tinha 13 anos né gente vai dar conta daí né que era namoradinho namoradinho da escola não conta mas não só pessoa fiel conta conta já traiu você já teve uma namorada mas um cara que você só namorou pela internet não tem que nem viu pessoalmente não gosta das coisas não tem que encontrar uma hora como assim se tu tá namorando encontrei mas começou meu filho eu comecei a namorar um mês depois que eu tava conversando já eu comecei a namorar antes de encontrar então caramba é isso mas eu comecei a relacionar já contrei entendeu não foi um web namoro não começou a namorar antes de encontrar então eu era namoro e conheci minha sogra e meu só conseguiu depois com essa pessoa olha o artigo olhando aqui no artigo penal e se configura começou a namorar antes de encontrar é o web namoro o artigo jacaré 280 né configura o web namoro isso aí é uma cláusula gta é o web namoro é o web namoro também é o web namoro não tem para escapar eu não vou usar nenhuma disso aqui caiu escuta isso escolhe mais uma tem atrás tem atrás ó vou fazer aqui para farpar entre a gente hein tá de quem você é menos próxima no final level eita não é não é o farol é grande né é para farpar não é para farpar essa merda eu vou farpar então o baiano Ela não me convidou pros bagulho dele, parei de seguir em tudo. O navio, o navio! Você parou de me seguir? Parei! Não, mentira, 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 mentira. Você tava hackeado. Mentira, 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 mentira. Eu tava hackeado. Parou de seguir. O Maiano não me segue, é isso? Parou de me seguir. Parei! Eu vou parar também. Ele também não me segue, então... Ele não te segue? Ele não te segue? Eu te sigo, você não me segue, se eu... Eu te amo! Aí o cara tá metendo louco, ó. Ele segue? E tu que não segue? E tu que não segue? E tu que não segue? Eu não uso o Twitter. Olha a denúncia, olha a denúncia. Tu que não segue? Tu que não segue o cara? Eu não uso o Twitter. Tu que não segue o cara? Olha a seguida, isso aqui foi moral. Não, você não veio. Abre o Twitter, abre o Instagram. Abre o Instagram. Abre o Instagram. Eu tô querendo mudar o jogo. É, o negócio é tchau. Eu também nos Instagram, a gente tá igual. A gente tá igual. A gente tá igual, também nos Instagram. Eu deixei de seguir no Instagram e no Twitter, porque era onde eu segui. Longe de querer farpar, mas se todos os influenciadores me seguem, menos o baiano. Olha lá! Ei! Mas você me convidou pro bagulho. O baiano não segue ninguém. Tem uma denúncia fortíssima aí, ué. Tem uma... Pior que eu devo seguir 10 pessoas no Instagram. Tô tomando farpa de todo lado aqui, de graça. Faz um enquanto eu penso aí. Eu vou fazer uma aqui também, vai dar treta aqui. Vai aumentar a treta. Vai, vai, vai. Se fosse pra tirar três integrantes do Final Level, quem você tiraria? Três. O baiano. Tá, então eu já sei. Eu ia falar um só, mas eu já sei. Agora mais dois. Três? Vai sair todo mundo. Mas é só o Lois, é? Não, mas tem a Cheryl. Tem o Gabi. O Gabi? O Gabi? Ele faz muita coisa. É o diretor, mano. Eu tiraria o Gabi primeiro. Eu tiraria o Gabi primeiro. O Gabi? É, pra ele tomar conta da gente. Que bosta. Tomar uma conta da gente. E mais um, mais um? Mas só a gente da Cheryl e do Gabi? É. Você então. Obrigado. Eu achei que não ia ser eu, hein? Fui eu mesmo. Tomara. Beleza, então fica aí com o seu Chevy. Vamos embora então, Kai. Vamos embora. Deixa eles dois fazer. Faz aí o bagulho aí, então. Vai aí, ó. 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 Vai aí, tá! Tá, quase derrubando o bagulho ali. Esse é o melhor vídeo que eu já gravei na minha vida. Fan Baby. Eu tenho uma muito ruim, mas não... Você beijou o Tri... Ou, posso falar o... Não. Isso. O Tri é o Marco, né. Não, ano novo. Vai querer abrir? Esse é o momento da Carta. Esse é o momento da Carta. Agora você escolhe. Se usar a Carta Agora, vai e joga fora então. Esse é o momento da Carta. Pergunta polêmica aqui. Você já quis ficar com alguém do final level ou já ficou com alguém do final level? Ops. Sim ou não? Peraí, tô pensando em todo mundo, né, que já passou no final level, né? Peraí, é muito exato. Chefe já contou umas histórias também, porta aberta e tal, aí, acontecendo. Hum, safadinho. Ruídos. Ruídos ao longo da casa. Ruídos. O que é que espalhou? Não, não. Nunca ficou e nunca quis ficar, é isso. Próxima pra vocês aí. Vamos, eu tenho aqui. Qual a última pessoa que você bloqueou da rede social? Eu, eu. Baiana, é óbvio. Eu já bloqueei de volta, eu já te contei já, bloqueei de volta. Eu não bloqueei não, você quer que eu bloqueie? Ele não me segue, eu bloqueei. Você quer que eu bloqueie? Eu já bloqueiei. Eu bloqueiei, então. Você nem pode mais bloquear, porque eu já te bloqueiei. Você nem pode entrar mais no meu perfil. É de brincadeira. Bloqueio do ataque. Qual o pior jogo que você jogou? Ah, isso é fácil, né? Tô perguntando o que que tem aqui. Qual o pior jogo que eu peguei? Não, não, escolhe aqui que essa é muito polêmica, que é um, dois ou três. É, escolhe. Pera, pensa bem, é o três, é o três, é o três, nossa. Vale mentira. Vale mentira? Nossa, cuidado, viu, que esse pode impactar aí. Eu posso mentir, então? Pode. Mas será que eu já não menti? Jamais saberão. GTRP. Mentiroso! Ah, e deixou clara a mentira, né? Toma, baby, eu não gosto de GTRP, mas faz o que faz. Mas pode ser. Oh, eu sei, mas eu não mento, vai. Toma, baby, se você fosse sua amiga, imagina que você é uma pessoa. Ela é ela mesmo? Ainda bem, a pessoa se fosse uma animal. Obrigada. Só um detalhe aqui, rapaziada, é que o chefe, ele nem liga mais de fingir que ele tá lendo. Ele botou, né, o patrônomo de cabeça pra baixo. Não tô lendo, tô inventando a patrônomo. Exatamente, é tudo da cabeça dele, vai, vai. Continua a história, continua a história. Imagina que você é a Charlie, pronto. Tá. E se você fosse ter um amizade com você, você é a Charlie, mas você querer ter um amizade com você. Não ia ter, né? Você preferiria ter? A FANBABY ou a BANFAB? Isso é idiota. Qual que é a diferença? A BANFAB é fantástica. Eu não conheço. Eu amo a BANFAB. A FANBABY eu gosto. É o contrário. Eu amo também, mas a BANFAB é demais. A BANFAB é... Chega batendo, chega batendo. Você não conhece a BANFAB? Eu conheço, pô, já vi a BANFAB nas festas? A BANFAB? Eu conheço a BANFAB. Eu conheço, pô. A BANFAB é... A BANFAB é... É o outro é o dela. É... É lativa. Ela fala, tô BANFAB. Aí começa. Aí... Aí... Lembro disso não, Grace? Exatamente. Aí é você. Você queria quem como sua amiga? Você ou a BANFAB? A BANFAB. Presente. Última pergunta, polêmica. Joga esses cartões pra trás que ela vai só contar a verdade nela. É, eu vou antes isso aqui na hora. Ah, é, pô. Olha a pergunta aqui, ó. Tem algum influenciador, alguma pessoa famosa que já deu em cima de você assim? Meu amigo, deu em cima de você. Que cara chato. Essa é pesada que eu tenho que falar o nome, hein? Que deu em cima. Não aconteceu nada. Ela vai voltar pra buscar o cartão lá atrás. Agora vai lá buscar. Vai lá buscar o cartão. Peraí, tô pensando. Já tem. Pensa que na cabeça de Dora eu não lembro de nada que acontece. Você tem que me falar. Você sabe de alguma coisa? Eu imagino. É, eu imagino. Ah, tem. Você já falou. Ô, a produção já tem dois nomes aqui. Peraí, a produção tem dois nomes. Quem que é? Quem que é? Tem, tem nome? Tem, eu sei. O que é que quer falar? Fala, fala aí. Não pode falar, não pode falar. Eu não sei quem é. Fala pra mim. Não. Não, ela sabe, ela sabe. Ela tá metendo louco. Eu não sei o nome. Acertou a cabeça da tua mano. Só que foi, Ana? Ai, tá, tá. Eu não me segue. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma. Me segue lá no Twitter agora. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir. E ele daqui chateando meu lado. Vai ganhar todo momento. Bora começar. Ah, 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 ah. Ah, foi buscar o cartão. Ah, eu sabia. Não ia querer ver nessa. Ah, todos os outros sabem. Eu não quero falar nomes. Abre aí o cartão. Vamos ver o que é que tem. Ó, o 3 ela não pode usar o cartão. A nua. Ah, não. Só tem coisa boa pra ela. Pode mentir e anula o cartão. Ele acata aí. Não, qual que é o outro? Não, pera aí. Vamos ver isso daqui, ó. Esse eu já abri. Pode mentir. Vale mentira. E a outra? Entrevistador responde. Ah! Esse é bom, o Chevy responde. É pra me livrar, gente. Você tá aí a chance de me livrar. Calma, calma. Calma. Porque o entrevistador aqui foi o Chevy. É. E o Chevy eu soube que tem informações. Chevy responde por fanbaby. Do nada ele escolheu uma que ela tinha escolhido outra. Beleza. É. Ela escolheu outra e escolheu outra. Segue o jogo. Eu vou responder. Eu não vou responder nomes também. Mas ele errou muito. Que isso? Mas a galera vai entender. Quem que é? Tem uma pessoa sim. Tem uma pessoa. Famosa. Ah, já gravou? Não sei. A dica que eu dou é ela mora comigo. Meu amigo. Olha a dica do cara. Olha a dica do cara que mora. Tem dois. Um que morava comigo e um que morava comigo. Tem dois. Tem dois. Tem um que morava comigo. Tem um que morava comigo. E um amigo mais. Era argentino, né? Era argentino. Pode falar isso. Não sei. Mas ele tá ficando muito close. Continua. Quantos anos? Não, mas vamos lembrar a pergunta. As pessoas que tentam. É. Que tenta, é. Mas Rafael, a gente sabe de outro bem. Vem cá, Rafael. Fala o que você me falou. Era aquele mesmo? Fala alto, fala alto. Não, fala as coisas que você me falou. Porque eu não tava lembrando. O Rafael me lembrou, mas assim. Vai, fala. Que era um rapaz que tinha um canal grande no YouTube. Ô, valeu. Você tava bastante em cima da fanbaby. Há um pouco tempo atrás. Quantos milhões? Quantos milhões? Mais de 5, 6, né? É grande, né? Um canal? Não é? É um canal de curiosidade? Não. Não. O que é? Entretene meu. Você sabe quem é? Não, mas eu não sei quem ele tá falando. Eu posso conhecer, então. O que que é? Falei, falei, falei. Falei, falei. Eu não conheço ninguém do YouTube, então pode falar aí que eu não vou escutar. Eu não vou entender. Eu não comecei a conhecer do YouTube em um ano, vai. Eu não conheço ninguém. Eu sou o que é quem gravou com a gente. Eu também. Se não gravou com a gente. Do mesmo jeito, eu sou do mesmo jeito. E o Whindersson Nunes. Pronto, acabou. É? Lutei. Lutei. Quem foi? Lutei. Quem foi? É mesmo, é mesmo. Esse segredo é pra quem? Eu não tô entendendo. Tá de segredinha ali. Ó, vamos finalizar esse vídeo, já que não quer falar. Pelo amor de Deus, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Não! O nome dele! Encerra no vídeo. Vamos ficando por aqui. Deixa o like e compartilha. Não, tchau. Não, tchau. Tchau, tchau.